Deixando então as teorias conspiratórias de lado, se o vírus do novo coronavírus foi fabricado ou não pela China e disseminado no mundo, se a vacina vai causar algum tipo de problema ou não, então quem pensa, quem tem essa abordagem, tem todo o direito de pensar, no entanto a vacina está aí, quem não quiser tomar, enfim, que não tome, pronto, e simplesmente assuma a sua opção e não tome a vacina, com certeza terá consequências, a gente sabe quais são as consequências no processo do que vem acontecendo, são milhares e milhares de pessoas morrendo no Brasil e mundo afora, mas quem não quiser tomar, porque acha que a vacina da Coronavac pode causar, causar algum mal, está no seu direito também. Só queria fazer esse registro, porque esses comentários perduram, continuam e não importa o quanto se fale, o quanto especialistas, doutores nas áreas venham ao público explicar minuciosamente que a vacina não vai causar mal, que ela é benéfica, que ela é uma opção segura, que é o caminho para a gente manter e ter a normalidade, as teorias mais esdrúxulas possíveis, continuam latentes na mente das pessoas, mas é um direito delas também, se elas assim escolherem, pensar e seguir a sua maneira de entender a realidade. Mas a vacina está aí e já começou a ser aplicada, inclusive aqui nos profissionais e idosos do município. E a tendência é que mais doses venham e a gente possa imunizar o máximo possível de pessoas. E para finalizar, dizer que um assunto que eu falo muito já há bastante tempo é sobre a questão das gestões municipais, que cada vez mais elas estão criando formas de conseguir resolver as suas demandas com os recursos, com integração entre prefeituras, prefeitos, enfim, se associando para tentar fazer frente às demandas e a falta de recurso que perdura tanto do governo do Estado quanto da União. Então, essa é uma iniciativa, sem dúvida, excepcional, no meu entendimento, em que as administrações estão cada vez... públicas, municipais, estão cada vez mais próximas, elas não são perfeitas, obviamente, há muito que se fazer ainda quando se fala em administração pública, mas, no seu princípio, eu diria que elas já estão antecipadas, já estão adiantadas no que diz respeito ao entendimento das necessidades das pessoas e, principalmente, tentar achar formas de resolver essas demandas. E um exemplo são as estradas. Nós, aqui no Alto Uruguai, somos a região mais desassistida quando falamos em acessos asfálticos. Temos 10 municípios sem acesso asfáltico, o que é um absurdo por completo. O município não ter um acesso asfáltico. Isso é simplesmente um absurdo, pensando nos dias de hoje. Mas, ainda assim, é a nossa realidade. E a gente vê prefeitos fazendo por conta, tentando ali fazer um pouquinho de asfalto, um pouquinho economizando, para conseguir levar essa qualidade, para conseguir dar mais qualidade de vida para a população. porque o Estado e a União simplesmente viraram as costas para nós. E já faz muito tempo. E a Transbrasiliana está aí esperando os recursos, as obras que iam começar em 2021, e não tem nem sequer fumaça do que vai acontecer ali. Não tem nem zero, nada. E assim continua, ano após ano. E a gente continua esperando, criando falsas expectativas para as pessoas, e absolutamente nada acontece. É isso aí.